Música Tem azeite na montinha, tem a lenha no altar Tem farinha na panela, é peixe na multividade Veja o que você quiser, Deus vai poder descer Porque a vida é profeta, e hoje que Deus vai lutar Deus vai lutar, Deus vai lutar, Deus vai ser aqui Vai usar você aqui, vai entregar sua mensagem Desde esse olho no país É o salvo em suas mãos, é hora de trabalhar Hoje você é no terra, os águas no meio desse lugar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Vai passar a pisanada, vai passar também somada Vai passar a pisanada, vai passar também somada Acabarão-se os lancer, Deus te dar, deixa Deus te dar É o salvo em suas mãos, é esse que Deus vai lutar Deus vai lutar, vem aqui Vai usar você aqui, vai entregar sua mensagem Desde esse olho no país É o salvo em suas mãos, é hora de trabalhar Hoje você é no terra, os águas no meio desse lugar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Eu procuro sobre a terra, homem e mulher de fé Ele entrega a mensagem para quem está de pé Ele mostra o que ele pensa, o que eu sou o que ele é Eu não gosto dessa obra, ele e outras quem quiser Eu não gosto dessa obra, ele e outras quem quiser Vai usar você aqui, vai entregar sua mensagem Desde esse olho no país É o salvo em suas mãos, é hora de trabalhar Hoje você é no terra, os águas no meio desse lugar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Deixa Deus te dar, deixa Deus te dar Meu pai te dar E aí eles estão, meu pai É o salvo em suas mãos, é o salvo em suas mãos E aí em sua mãos, é o salvo em suas mãos